Olá! Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Aqui no canal, em todos os vídeos, sempre colocamos mandalas que trazem a evolução espiritual, o autoconhecimento, para assim progredirmos a nossa alma. Para que a mandala funcione você precisa se lembrar dela enquanto assiste o vídeo. Se quiser se inscreva no canal e ative as notificações para sempre estar em contato com a gente, e poder ver vídeos para evoluir. A cada vídeo, de pouquinho em pouquinho você vai aumentando a sua luz espiritual. Para obter mais autoconhecimento com a mandala, veja nossos vídeos já publicados aqui. Os Sete Corpos. Por, Hiathe. Texto inspirado e intuído pelos mestres da luz. Nós somos de verdade o corpo que Deus criou, que é o Atma, a nossa essência que é feita de material divino. Mas para evoluirmos espiritualmente temos que passar por diferentes dimensões ou planos, e nos revestimos dos átomos, células e moléculas, desses outros lugares. Onde passarmos por experiências que vão resultar em nosso progresso íntimo. Então criamos corpos feitos do material de cada um desses locais, que são, o búdico mental, astral e físico. Esses quatro corpos vivem cada um em sua respectiva dimensão, que tem o mesmo nome de nossos dos planos. São os corpos ou veículos búdico, mental, astral e físico. O que muda de um plano para outro é a distância entre os átomos, sendo que cada vez que avançamos para uma dimensão superior, nos revestimos dos átomos dela, criando um corpo para viver naquele local. Todos os corpos são apenas veículos para nos levar à dimensão divina, mas o progresso não termina, continua nesse local, mas não vamos mais precisar dos outros veículos. O que tem vida em nós é o Atma, é o que está dentro de todos os outros veículos. Deus nos empresta os átomos para formarmos nossos outros corpos, que é o material do mundo, que pertence ao nosso Criador, que se doa o tempo todo, e também deseja nosso progresso. Todo o universo conspira para evoluirmos espiritualmente. Deus não nos empresta somente corpos, mas locais para vivermos termos nossas vivências. O que nos foi dado, que é nosso eternamente é o Atma. Além destes cinco corpos que falamos, existem mais dois, que são o vital e o manas, mas não pertencem a outras dimensão, mas ajudam a nos sustentar nos mundos em que vivemos. Dos sete corpos, os quatro primeiros, físico, vital, astral e mental, representam os setores materiais, e os três últimos, os setores espirituais, manas, búdico e átmico. Um físico, é o corpo que estudando nas ciências, que é mensurável no mundo físico. Na vida física podemos acessar os quatro primeiros corpos, que representam o material. O veículo físico é a manifestação de todos os outros corpos, pois vivendo aqui na matéria, temos o sete. O nosso veículo físico recebe influencia e características de todos os outros corpos, e eles estão intimamente ligados. Quando vamos viver no mundo físico, precisamos do fluido desse mundo para nos moldar, e nele vamos receber a ajuda dos seres elementais para constituir esse corpo. Vamos utilizar também a energia do Sol, e ela vai ser o que vai conseguir manifestarmos nossa consciência nessa dimensão que constitui os átomos mais juntos, sendo algo muito denso. O Sol representa a consciência dentro dos chakras, e vamos construir esses centros de energia, com o material energético solar. Os chakras são portais de consciência. O nosso físico transmite todas as energias dos raios através dos chakras. Esse corpo que estamos abordando nesse tem sete sentidos, que são, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, o sentido sinestésico e vestibular. Esses dois últimos foram descobertos depois dos cinco primeiros, e não é ensinado nas escolas, mas nas faculdades sim. Não são sentidos espirituais, não tem a ver com paranormalidade ou espiritual. Para saber mais sobre eles faça uma busca na internet. As vibrações emitidas pelos corpos superiores, são recebidas e enviadas para o veículo físico, tanto para os ossos, músculos, nervos e ligamentos. Durante nossa vida trabalhamos nossos chakras, que é o mesmo que trabalhar nossos corpos. O físico precisa de uma boa alimentação e bons hábitos para viver bem. O objetivo do trabalho humano é desenvolver todos os chakras, começado pelo básico e indo até o coronário. Dois vital, é o intermediário entre o físico e o astral. Ele é um campo eletromagnético que absorve todas as energias que estão ao nosso redor, seja de outras pessoas ou do ambiente, nutrindo o nosso físico energeticamente. Essas energias podem ser desagradáveis se não tiverem afinidade conosco, e agradáveis se tiverem. Tem gente que gosta de energia negativa, e outros da positiva. Uma pessoa negativa não gosta de energia de amor, por exemplo, ela sobe a autoestima e traz bons sentimentos. Já as pessoas positivas não gostam de energias negativas, como falsidade, maldade e etc. Quando estudamos sobre energias e podemos desenvolver e entender melhor elas, o que é muito importante, é como diz o mestre da humanidade, a pessoa pode mentir, mas sua energia não. Nos médios o corpo vital e a glândula pineal maiores, e eles têm sensibilidade para perceber as energias que os rodeiam, mas é algo que vai se desenvolvendo com o tempo. Os médios têm uma necessidade de receberem energia e doarem. Uma das funções do passe energético é isso, é se liberarem e de contrapartida ajudarem os outros. O médium é um intermediário entre o mundo astral e o físico, assim como o corpo vital também é. Então na mediunidade o vital é de extrema importância. Muitos médios que não se desenvolvem podem ter transtorno mediúnico, pois ele necessita muito de fazer essa troca energética entre os dois mundos. Todo médium deve mexer com energias, doá-las se doando. Revelou um grande mestre que o passe e o rei que são a mesma coisa, apenas usados em dois sistemas com linguagens diferentes. Existem também na yoga posturas, as anas que liberam energias. 3. Astral. Ele representa as emoções, mas existe uma contraparte desse veículo em todos os outros corpos, pois em todos os mundos que viveremos, teremos emoções. Quando estamos mal, se usava muito a linguagem uns tempos atrás, que é falar que está de baixo astral, e quando a pessoa estava bem, está de bom astral. Se estamos bem nos conectamos às regiões positivas do astral, mas se estamos mal, nos ligamos aos locais ruins. Existe uma ligação entre o astral e o físico, onde nos ligamos através das emoções. O astral é mais sutil que o físico, os átomos são mais espasados, e de uma forma que não conseguimos detectá-los dentro do corpo material, e com isso acontece em muitos casos de ateísmo e ceticismo. O emocional dos seres astrais ainda se influencia pelo ego e a mente analítica. Na verdade, o ego estimulado abafa as boas emoções, aí então nossas emoções melhoram. Mas as emoções positivas são boas, são frutos de nossa espiritualidade. E é importante vivermos de uma forma que não estimule o ego, mas sim que ele seja percebido. Pois o autoconhecimento nos faz depreendermos do que é negativo como a vaidade, orgulho e etc. Enxergar o ego nos faz desprendermos dele. O ego é o canal de expressão com o mundo externo, portanto ele tem sua importância, principalmente nos relacionamentos e para ajudar outros seres. O corpo astral também e o corpo dos desejos, e eles podem ser positivos ou negativos. Nós trabalhamos no autoconhecimento para nos libertar dos desejos negativos, e permanecer com os positivos. Sendo o corpo dos desejos, tem uma ligação com as paixões. O astral tem muitas habilidades e dons como voar, telepatia, plasmar coisas, teletransportar e adaptação ao meio ambiente e etc. 4. Mental ou celestial. É o que se estende além do astral, e se compõe de átomos mais espaçados ainda de substância mais fina, e está associada a pensamentos e imagens mentais. Todos os corpos superiores a ele têm uma contraparte mental, assim pensamos e raciocinamos em qualquer realidade. Esse corpo tem a estrutura de nossa mente e formas pensamento. Pensamentos habituais tornam-se forças muito poderosas que exercem poder sobre nossa vida. O celestial é um campo ligado às ideias que a gente vai trazer e trabalhar a força do pensamento. Esse corpo trabalha o equilíbrio mental. O ser humano precisa de equilíbrio para estar bem e feliz, tanto emocional como mental. Os pensamentos geram muitas vezes sentimentos, e sentimentos geram pensamentos. Observar os pensamentos com questionamento pode trazer autoconhecimento. 5. Manas. É a mente pura, não é racional e nem concreta, é mais simples, onde não procura explicar tudo como uma lógica. É uma mente abstrata e mais sutil. Quanto mais a gente aperfeiçoa o mental abstrato, mais a gente se progride espiritualmente e no corpo também. O objetivo do espírito é esse passar luz para o corpo, e o corpo recepcionar esse espírito. O corpo também tem uma trajetória evolutiva, que fica cada vez mais complexo e organizado, no sentido mais dinâmico dos processos evolutivos, para também se destacar dentro do psiquismo divino. 6. Búdico. É a intuição, e podemos aperfeiçoar esse dom em vida. Também o nosso registro de memórias. 7. Ataman. Esse nome significa sopro divino, que é o que tem vida em nós, é o nosso próprio espírito. O Atman é a nossa individualidade, essência, self, enfim é o nosso espírito. O espírito estão em constante evolução, seja dentro dos corpos, ou depois de passar por todos eles e ainda continuar, se tornar cada vez mais parecidos com Deus, que é infinito e tem níveis de consciência infinitos. Então vamos cada vez mais nos graduar em níveis cada vez mais elevados pela eternidade, sem chegar nunca em um ponto final. O espírito não é um ser perfeito, mas em constante aperfeiçoamento eterno, pois evoluir é melhorar. Se vocês acharem que podem ajudar alguém com esse vídeo, compartilhe. Muito obrigado por escutar o vídeo até o final. Fiquem com luz. Seres de luz.